Ok, meus amigos, mais uma questão de geometria, vamos lá? Questão de número 24. Na figura abaixo, temos AB igual a 6 centímetros, BC igual a 10 centímetros, EC igual a 4 centímetros. A medida de DE em centímetros é igual, voltando para a figura DE, então ele quer saber, certo? DE, então ele quer saber quem é o valor desse segmento. Então eu vou chamar esse segmento de X. Dá para observar que o triângulo ABC, ele é um triângulo retângulo. E o triângulo DE, C também é retângulo. E eles têm um ângulo em comum. Vou chamar esse ângulo de alfa. E esse ângulo vou chamar de beta. No triângulo ABC, eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho beta e tenho alfa. Então, observem que os ângulos do triângulo ABC é alfa, beta e 90 graus. Então, os ângulos do triângulo D, EC também é 90 graus, alfa e beta. Então, vamos observar os dados. Na figura abaixo, AB é igual a 6. Então, isso aqui é igual a 6. BC é igual a 10. BC é igual a 10. EC é igual a 4. EC é igual a 4. Por Pitágoras, nós precisamos determinar o valor do AC. Como é que fazemos por Pitágoras? Vamos chamar ele de Y. Então, nós temos Y ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isso aqui é igual a 10 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 100 menos 6 ao quadrado, que é 36. Y ao quadrado é igual a 64, mais ou menos, mas vamos considerar só o positivo, raiz quadrada de 64. Então, meu Y é igual a 8. Então, meu Y é igual a 8. Agora, por semelhança de triângulos. A melhor maneira de trabalhar a relação de semelhança é ângulos. Vamos, é semelhante ao triângulo maior, o ABC, triângulo D é C. Vamos lá. Em relação a alfa, no triângulo maior é 6. No triângulo menor é X. Vamos repetir novamente. Vamos lá. O alfa está olhando para X no triângulo menor. Alfa está olhando para 6 no triângulo maior. Então, eu posso dizer que X está para 6. Assim como alfa. No triângulo menor é X. No triângulo maior é 6. Vamos para beta. Beta. No triângulo menor, beta olha para 4. Beta olha para 4. No triângulo maior, beta olha para 8. Pronto. Se ele cria o valor de X, nós temos aí... Fizemos a semelhança desse triângulo, certo? Com o triângulo maior. Uma pequena simplificação, nós temos... Certo? Por 4 dá 1, por 4 dá 2. Produtos meio igual a produtos extremos. 2X é igual a 6. X passa a ser 6 dividido por 2. Conclusão. O X é igual a 3. Ele queria determinar o valor de DE. Eu chamei esse valor de X. Então, resposta correta. O X é igual a 3. O item correto é o item D de dado. Essa foi a questão de número 24. Vamos observar agora a questão de número 25. Um lateral L, certo? Faz um lançamento para um atacante A, situado a 32 metros à sua frente. Em linha, uma linha paralela lateral do campo de futebol. A bola, entretanto, segue uma trajetória retilínea, mas não paralela à lateral. E quando passa pela linha do meio do campo, está a uma distância de 12 metros da linha que é unilateral ao atacante. Sabendo-se que a linha do meio do campo está à mesma distância dos dois jogadores, a distância mínima que o atacante terá que percorrer para encontrar a trajetória da bola será a de. Vamos observar a figura. Pronto. Então, está aqui a figura. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 32 centímetros. Então, implica que nós temos 16 para cá e 16 para cá. O lateral e o atacante, certo? Temos esse valor igual a 12. Temos esse valor igual a 12. Ora, para a nossa história, esse valor aqui, ele será 24. Porque isso aqui trata-se de base média. Porque nós temos o ponto médio. Esse valor é igual a esse. Esse valor é igual a esse. Então, base média. Então, se isso aqui é 12, é porque isso aqui é 24. O amigo quer que nós determinamos a menor distância. A menor distância, senhores, é quando você corre perpendicular. Pronto. Eu quero saber quem é essa distância aqui. Se você observar no triângulo retângulo, nós temos as seguintes medidas. Então, vamos determinar a hipotenusa. A ao quadrado vai ser igual a 32 ao quadrado mais 24 ao quadrado. A hipotenusa. Pitágoras ao quadrado. 32 ao quadrado dá 1.024, mais 24 ao quadrado dá 576. Então, ao quadrado, 1.024 mais 576 dá 1.600. Raiz quadrada seria mais ou menos, mas como trata de valor positivo, 1.600. Conclusão, a minha hipotenusa é igual a 40. Então, a hipotenusa é igual a 40. Então, vamos agora. Então, aqui nós temos 40. Como determinarmos o valor do D? Relações métricas no triângulo retângulo. Produto dos catetos é a altura vezes a hipotenusa. Esse D faz o papel da altura desse triângulo retângulo. Então, vamos só deixar aqui como registro. que aqui nós temos um triângulo retângulo. Temos a altura. Temos B, temos C e temos A. Produto dos catetos, BC, é igual a altura vezes a hipotenusa. Produto dos catetos é a altura vezes a hipotenusa. Quem faz o papel de catetos? 32 e 24. Então, produto dos catetos, 32 vezes 24. Isso é igual a altura, que no caso é D, vezes a hipotenusa, que é 40. Então, nós temos 40 D. 32 vezes 24 dá 768, 768. Então, essa distância, 768, dividido por 40. Então, essa distância dá 19,2. A unidade que foi usada é metros. Relação métrica no triângulo retângulo. Produto dos catetos, altura vezes a hipotenusa. Quando ele fala menor distância, é quando você percorre em linha, está certo? Em linha reta, perpendicular ao ponto que você está querendo a linha ou segmento que você está querendo, a distância. Então, resposta correta está no item B de bola. 19,2. B de bola. Questão de número 25. A questão de número 26 diz assim. Um triângulo ABC tem um triângulo ABC, ele tem AB igual a raiz de 5, o ângulo ABC é 30 graus. Se sua área mede 5 raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados, na mesma unidade, pode afirmar que esse triângulo é escaleno, equilato. Então, vamos, de acordo com esses dados, no triângulo ABC, Então, eu imagino o triângulo ABC. Então, a imaginação é essa. No triângulo ABC, AB, no triângulo ABC, AB é raiz de 5, ABC, ABC é 30 graus, se a área desse triângulo é 5 raiz de 3, a área desse triângulo 5 raiz de 3 sobre 4, isso é a área 5,8,3,4 centímetros quadrados, podemos afirmar que esse triângulo ok? Então, vamos determinar, porque a classificação ou a natureza de um triângulo, certa natureza de um triângulo, se dá em função dos seus lados ou dos seus ângulos internos, certo? Então, vamos lá. A área é produto dos lados, raiz de 5, vezes B, fez o seno do ângulo entre eles, dividido por 2. A área de um triângulo se calcula em função do ângulo, a área de um triângulo em função do ângulo se calcula da seguinte maneira, produto dos lados, vezes o seno do ângulo entre esses lados, dividido por 2. Mas a informação que eu tenho é que a área é 5, raiz de 3, sobre 4. 5, raiz de 3, sobre 4. Então, vamos lá. Raiz de 5, B, sobre 2, seno de 30. É meio. Isto é igual a 5, raiz de 3, sobre 4. 2 vezes 2 dá 4, elimina com 4. Então, o nosso B, passando, então, o nosso B vai ser 5, raiz de 3, dividido por raiz de 5. Se nós racionalizarmos, raiz de 5, raiz de 5, em cima vai dar 5, raiz de 15, que eu multiplico 3 vezes 5, 15, sobre 5. Você elimina a presença do 5, aí você tem isso aqui como raiz de 15. Então, esse rapazinho aqui, quer dizer, esse cateto, raiz de 15. Na altura, até agora, não foi decidido que tivesse triângulo. Então, já temos dois lados diferentes. Beleza, mas o terceiro lado eu preciso. Então, eu vou usar a lei dos cossenos. Cossenos. A lei dos cossenos diz qualquer lado oposto ao ângulo, qualquer lado oposto ao ângulo, no caso, nós temos o A ao quadrado, é a soma dos outros lados ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado, mais raiz de 15 ao quadrado, menos duas vezes o produto desses lados, raiz de 5 vezes raiz de 15, vezes o cosseno desse ângulo, que no caso é 30 graus. ao quadrado, que é o que eu quero determinar, cancela, fica 5, cancela, fica 15, menos duas vezes raiz de 5 vezes raiz de 15, que é raiz de 75, 5 vezes 5, 25, raiz de 75, vezes cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Então, vamos ter A ao quadrado, isso é igual a 20, 20, menos, cancelando isso aqui, aqui, então, o que que eu tenho? Eu tenho 75 vezes 3, 75, se eu multiplicar por 3, dá 225, dá 225, A ao quadrado, vai ser igual a 20, raiz de 225, dá 15, 20, menos 15, dá 5, o A seria mais ou menos, como trata de segmento, vamos ficar só com o valor positivo, então, A é igual a raiz de 5, então, o nosso A é raiz de 5, agora, nós podemos decidir que natureza tem esse triângulo, ok? Primeiro, dá para notar que nós temos dois lados congruentes e um lado diferente, então, ele não é equilátero, pelas opções, ok? Pelas opções, ele não é escaleno, falso, ele não é equilátero, falso, ele é isósceles, então, ele é isósceles, dois lados, isósceles com lados congruentes iguais, está falso, isso aqui está falso, e retângulo, ele poderia ser isósceles, e poderia ser retângulo, pessoal, pode, para ele ser retângulo, esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, tem que dar esse aqui ao quadrado, esse ao quadrado, dá 5, esse ao quadrado, dá 5, então, dá 10, esse aqui é o quadrado, dá 15, então, é falso, então, o item correto é o item C, resposta da questão é o item C de casa, essa foi a questão de número 26, a 27 diz assim, deve ser demarcado um terreno na forma de um triângulo retângulo com 60 metros quadrados de área, cujo maior lado mede 50 metros, quantos metros lineares de muro serão necessários para cercar esse terreno? em outras palavras, outras, ele está pedindo o perímetro, está pedindo o perímetro do triângulo, então, triângulo retângulo, então, triângulo retângulo, triângulo, o maior lado, lembre, é hipotenusa, o maior lado é 50, certo? o maior lado é 50, e nós temos aqui a base e nós temos aqui a altura. Tem uma informação que foi dada na questão que ele diz que a área desse triângulo é 600, se a área do triângulo que é base vezes altura dividido por 2 é igual a 600 conclusão B vezes H é igual a 1.200 2 passando para lá, então, 1.200 1.200 agora vamos ver o que que nós temos. Uma outra relação que envolve base e altura é a relação de Pitágoras que diz quadrada a hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos então B ao quadrado mais H ao quadrado isso é igual a 50 ao quadrado então eu tenho que lembre o que o nosso amigo está pedindo na questão ele pede para determinar B mais H mais 50 que é o perímetro do triângulo ora as informações que eu tenho é essa e essa daqui são essas duas informações que eu tenho poderia algum aluno pensar que é o que vem de imediato tirar o valor de B e substituir lá observem que eu não quero B nem quero H eu quero B mais H então eu vou usar um artifício muito grande B mais H eu vou elevar ao quadrado isso aqui vai dar B ao quadrado mais 2B H mais H ao quadrado então B mais H ao quadrado isso aqui vai dar B ao quadrado mais H ao quadrado mais 2B H olha como curioso eu tenho esse valor que é B ao quadrado mais H ao quadrado que é 50 ao quadrado também tenho esse valor que é B vezes H então ficou simples de chegar sem fazer muitas contas então implica que B mais H ao quadrado B ao quadrado mais H ao quadrado é 2.500 50 ao quadrado dá 2.500 mais 2 vezes B vezes H 2 vezes 1.200 B mais H ao quadrado 2.500 mais 2 vezes então 2.000 e 2 vezes 1.200 2.400 então B mais H ao quadrado dá 4.900 como trata de valores positivos B vezes H seria mais ou menos só mais no caso 4.900 então B mais H é igual a 70 quanto era isso esse era o meu objetivo determinar o valor de B mais H a pedido da questão o perímetro de muro o perímetro é B mais H mais 50 B mais H é 70 mais 50 70 mais 50 dá exatamente 120 então 120 então o perímetro desse triângulo é 120 que está no item D de delícia meus amigos é isso que nós desejamos a vocês aprendizagem ok porque o mais pode a gente que pode toda